E aí pessoal, nesse vídeo eu vim comentar, como vocês podem ver no título, sobre os outros livros do Único e Eterno Rei, do T.H. White. A minha edição vem nessa caixa azul, essa edição linda, capa dura, com essa capa muito bonita. Eu vou dizer o nome da editora, The Folio Society, London. E nessa minha edição vem então os 4 livros do Único e Eterno Rei, o livro 1, 2, 3 e 4. E eu já comentei no primeiro vídeo sobre o volume 1, que é o nome, que eu não lembro, A Espada na Pedra, que é o Arthur ainda pequeno, jovenzinho, e que no final ele tira a espada da pedra, que é aquela cena que todo mundo conhece. O segundo livro, que é A Rainha do Ar e da Escuridão, eu comentei no vídeo que eu não gostei muito desse segundo livro, mas ainda bem que o livro 3, 4 e 5 melhoram bastante, estão excelentes. Então vamos comentar sobre esses outros livros. O terceiro livro se chama The Ilde Maid's Night, que em português é O Cavaleiro Imperfeito, e foca no Lancelot. Vai focar então no Lancelot. E por que tem esse título, o Cavaleiro Imperfeito? Porque o Lancelot não é muito bonito fisicamente, esteticamente, ele não tem uma aparência considerada bonita. Então ele é bastante atormentado por isso, ele se sente mal um pouco por isso. E nesse livro, o Lancelot vira então o Cavaleiro da Távola Redonda, e nós temos aqui então o início do Triângulo Amoroso, que é o Arthur, a Rainha Grinevere e o Lancelot. Esse romance vai ser bastante importante, esse Triângulo Amoroso. E nós temos aqui uma personagem chamada Elaine, que ela seduz o Lancelot, e acaba fazendo um truque com ele, porque ela acaba seduzindo e engravidando dele, né? E aí tem um filho chamado Galahad. Então essa é uma das histórias do enredo do terceiro livro. Além disso, nós temos também o Arthur, que ele não estava contente com a Távola Redonda, e aí ele começa aqui então a busca do Graal. Aí ele coloca todos os cavaleiros para irem em busca do Graal. Então essa é uma outra parte do enredo do terceiro livro. E no final desse livro nós temos algo triste que acontece, eu vou dizer o que acontece, mas não vou dizer com quem acontece, que é que acontece um suicídio. E o livro termina assim. E para sempre, Sir Lancelot chorou, como se fosse uma criança que acabara de ser castigada. Assim termina o terceiro livro. Como eu falei, é centrado no Lancelot, e que é muito bom. Sério, vale muito a pena. O quarto livro, que se chama The Candle in the Wind, acho que em português é a chama do vento, que aí é voltado, é centrado no Mordred. O Mordred, eu não lembro se eu comentei no primeiro vídeo, ele é o filho bastardo do Arthur. Porque o Arthur, ele ficou, ele teve relações com a Morgos, que na verdade era a meia-irmã dele, né? Então o Mordred, ele é fruto de uma relação incesta. E aí ele quer se vingar do Arthur, do pai dele. E o que ele faz? Ele se junta com o Agravain, que quer se vingar do Lancelot, e eles querem pegar em flagrante o Lancelot com a rainha, para provar que a rainha está traindo o rei. E aí eles conseguem fazer isso, e aí a rainha, pelas leis do reino ali do rei Arthur, ela tem que ser executada. E aí nós vamos ter essa cena, não vou dizer o que acontece, mas esse é mais ou menos o resumo da história do quarto livro, que é bem legal também. E aí no final, nós temos a batalha, na verdade o início da batalha, principal da história do rei Arthur, e o livro acaba com o Arthur se preparando para a batalha. E aí eu só estou contando o enredo geral do livro, porque não quero dar muitos spoilers. E aí nessa minha edição aqui, como eu comentei, só tem os quatro livros, porque é assim que foi lançado originalmente. O Único Eterno Rei, se você compra uma edição, vem esses quatro livros. Mas na verdade ainda tem o quinto livro, que é separado, mas que continua a história, que é o livro de Merlin, e aí eu comprei nessa edição em português mesmo, que é bem bonita também. Tem imagens. Bem legal. E aí o que acontece no livro de Merlin? O Merlin volta, porque o Merlin não estava aparecendo nesses últimos livros, então aqui o Merlin volta, o Arthur já está velhinho, e o Merlin transforma o Arthur de novo em animais, que é o que eu comentei no primeiro vídeo, porque no primeiro livro, quando o Arthur ainda é criança, e ele está aprendendo sobre ética, moral, etc., o Merlin transforma ele em animal, por exemplo, num peixe, num fazão, num ganso, para ele aprender com os animais algumas questões morais. E aqui nesse último livro, o T.H. White vai retomar isso, e o Arthur vai se transformar em animal de novo, e os animais vão dar alguns ensinamentos sobre guerra, que guerra não é bom, que os animais não fazem guerra, etc. Nesse livro aqui, no final, nós temos uns apêndices que vai comentar sobre a retórica do T.H. White, nesse livro, então vale muito a pena também os textos extras comentando. E nesse livro aí nós temos o final da história, que eu não acho que vai ser spoiler, porque eu acho que todo mundo conhece a história do rei Arthur, mas se você não conhece o final, pode pular 10 segundos. Mas nós temos aqui, então, a morte do rei Arthur, né? E é assim que acaba a história do único e eterno rei, né? A lenda do rei Arthur contada pelo T.H. White, que é o reconto da história mais famoso e um dos mais importantes. Aqui nós até temos isso. Eu comentei no primeiro vídeo que essa coleção do T.H. White influenciou as crônicas de Nárnia, influenciou o Senhor dos Anéis, é um livro bastante importante, então vale muito a pena ler. E uma informação interessante do T.H. White, que traz aqui sobre o autor, é que em toda a vida o White foi sujeito a vários tipos de medos. Então ele tinha medo da opinião pública, da tuberculose que ele teve, medos pessoais, do fracasso, até medo de ter medo. Então ele... acho que a escrita assim foi algo que ele podia esquecer um pouco desses medos que ele tinha. Então... Esse foi o vídeo de conclusão, então, da leitura dessa saga do rei Arthur, né? O único e eterno rei contada pelo T.H. White em cinco volumes. Vale muito a pena isso daqui, gente. Sério, peguem. Eu sei que essa edição brasileira está difícil de encontrar, é bem rara, mas eles estão lançando de novo, né? Acho que o primeiro e o segundo foram lançados de novo. Mas se não, compra na Amazon em inglês, tem várias edições, ou baixa na internet, mas vale a pena ser lido. Para quem gosta das histórias do rei Arthur, né? Os próximos que eu quero ler tem as Brumas de Avalon, que também foi influenciada pelo T.H. White, e tem uma da edição da Zahar, que é do Howard, alguma coisa, que a Mel Ferraz, do Canal Literatura, se fez vídeo comentando. Mas parece que a edição da Zahar não tem a saga completa. Parece que são só dois volumes naquele livro, mas tem outros. Então, meio que me desinteressei para ler. Se alguém souber alguma coisa, assim, sobre aquela edição, sobre aquela história do Howard Plyle, ou Plyle, alguma coisa, me conta. Mas acho que eu vou acabar lendo As Brumas de Avalon. Só preciso comprar agora. Então é isso. Se você gosta do rei Arthur, se você já leu a história do rei Arthur contada pelo T.H. White, me contem nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você achou chata, qual é o seu livro favorito, seus personagens favoritos, suas cenas favoritas. O meu livro favorito continua sendo o primeiro, que é o rei Arthur jovem, criança, e que nós temos a cena clássica dele tirando a espada da pedra. Mas o livro 3, 4 e 5 também são excelentes. O único, realmente, assim, que eu achei mais ou menos é o segundo livro. Mas que no futuro, talvez eu releia essa série e talvez eu acabe gostando também. É isso então. Se você gostou do vídeo, se você é fã do rei Arthur, dá um like pra mim e comente e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até mais! Tchau, tchau! Vamos lá.